Qual a diferença de chutar avançando e chutar recuando? Neste vídeo vou mostrar meus alunos treinando chutando, avançando e recuando. Então não saia daí! E aí, tudo bem? Fico feliz em ver você por aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Beste de Genaro e hoje vamos fazer um vídeo sobre a questão do pessoal que recua e avança. Agora sabendo sobre a distância entre os pontos. Então, quando eu recuo, automaticamente eu tenho que saber a distância que eu vou bater. E quando eu avanço, a mesma coisa. Então o aluno não tem essa noção. Eu fiz um pequeno vídeo aí, se vocês deram uma olhadinha, certo? Sobre a questão da posição da perna. O chute com o quadrinho. Como chutar errado e como chutar certo. Certo? Então tem muita gente que faz isso. Mexe a cabeça para um lado. Se chutar com a esquerda, mexe a cabeça para o outro. Com a direita. E fica nesse impasse. Fora essa... Que fica assim. Esse movimento que faz, automaticamente você levanta a perna. Né? Joelho para cima. Então, eu fiz algumas correções. Do jeito certo. Do jeito errado. E do seu jeito. Do jeito errado vai sempre estar errado. Do seu jeito vai estar errado do mesmo jeito. E do jeito certo, automaticamente, é o jeito correto. Então, eu ensino para os atletas a fazer dessa maneira. Do jeito certo, do jeito errado e do seu jeito. Por quê? Porque o atleta faz da melhor maneira que ele acha confortável chutar. Então, se não tem um trabalho de quadrinho, certo? Se não tem um trabalho de quadrinho, o que vai acontecer? Vamos dizer, aqui é o teu quadrinho e aqui é o teu joelho. Certo? Os dois trabalham assim. Um unido com o outro. Quando um fica e o outro vai, vai acontecer isso. Aí, o que é que acontece? Eu giro meu quadrinho, certo? E não giro o pé de baixo que está ligado ao joelho. O que é que acontece? Meu pé fica, meu joelho fica e meu quadrinho, ele gira. Aí, acontece a lesão. Aí, vocês vão ficar perguntando, meu pé está doendo, meu joelho está doendo, meu quadrinho está doendo. Alguma parte vai doer. Isso com o tempo. Então, muito atleta chuta para cima, chuta feito bola de futebol. Então, o que é que eu digo a vocês? Tem que pegar uma orientação correta, da maneira correta, que o teu orientador, o teu professor, de qualquer artigo marcial que ele tem em cima, achar da maneira certa. Então, vocês vão ver a diferença do jeito certo e do jeito errado. E do seu jeito, né? Então, bota na minha cabeça. Agora, vou mostrar a vocês como chuta errado, tá certo? Mexendo a cabeça para o lado, chutando para cima, sem quadril, chutando feito futebol. Vou mostrar agora. Nesse vídeo, eu estou primeiro priorizando o detalhe dos chutes. Quando a gente sabe fazer o chute corretamente, aí a gente vai começar a ter a noção da distância, do recuo, qual a importância do recuo e qual a importância de avançar chutando. Então, beleza? Vamos para o vídeo. Outro detalhe. Fica até o final desse vídeo. Por quê? Eu tive que fazer esse vídeo aqui no meu apartamento, porque eu estava pipocando de tanto estresse. porque tinha gato minhando, cachorro latindo, carro passando, ônibus passando, moto e o maior estresse agora de manhã para tentar fazer esse vídeo. Aí eu resolvi fazer o vídeo aqui em casa. Então, fica até o final do vídeo que vocês vão ver os erros de gravação. Beleza? Então, bora para o vídeo. Tchau. Tchau. Vamos agora fazer o chute corretamente, tá? Tchau. 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 Será que é importante recuar e avançar numa luta? Vamos lá. Qual a importância de recuar e avançar em uma luta? Qual a importância de recuar e avançar em uma luta? Vamos lá. Eita. Agora é o gato. Meu Deus. Será que é importante recuar e avançar em uma luta? Qual a importância de recuar? Qual a importância de recuar e avançar em uma luta? Neste vídeo vou te mostrar como recuar e avançar em uma luta? Neste vídeo vou te mostrar como recuar e avançar em uma luta. Beleza pessoal? Então eu fiz agora a diferença entre chutes errados e chutes corretos. Cês viram que eu só fiz um chute. Cês viram que eu só fiz um chute. Né? Dá um... É bronca que fazer vídeo aqui nessa academia. Cês não sabem como eu sou. Fica aí ó. Olha. Tá vendo? Isso que é brincadeira. Mas é não. É carro passando. É ônibus passando. Deve ficar todo doido. Beleza? Tem hora que dá vontade nem de gravar mais. É hora de botar o vídeo e deixar rodar. Tá certo? Então vamos lá. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Ok? E até o próximo vídeo.